Fala meus amigos, beleza? Domingão, dia de correr atrás dos videogames, né? Estou aqui na estação de Itaquá, o trem acabou de chegar, eu acho que chegou os itens desse vídeo, hein? Bom, então deixa aquele like aí no vídeo aí, se inscreva no canal se não for inscrito e fica até o final pra vocês verem o que a gente pegou hoje, tá bom? Lembrando que eu vou fazer duas aquisições, uma aqui na estação e outra lá perto onde eu moro, hein? Itaquá, caramba! Bora lá! Já peguei já, é um lotecinho de jogos, chegando em casa eu mostro pra vocês, agora a gente vai pra outro destino Agora eu vou mostrar pra vocês o que que veio Primeiro, vamos para o lote de jogos de Play 3, viando todos esses jogos aqui Bastante joguinho bom, gostei do estado de conservação Tá muito bom o estado E depois dessas aquisições aqui, eu ainda fui pra uma outra aqui perto de casa Olha que interessante, em Itaquá e Setúbal é difícil a gente ver essas coisas, né? Que eu já vou mostrar pra vocês daqui a pouco, tá? Terminar aqui os joguinhos Como a gente sempre pega muito jogo de Play 3, eu vou mostrar pra vocês assim mais rápido, tá? Porque são jogos que sempre são repetidos Então, The Last of Us, God of War e Skyrim Eu tava falando que eu nunca consegui vender um jogo desse na minha vida, cara É um jogo bom, né? Skyrim Beleza? Agora eu vou mostrar pra vocês o que que veio nas aquisições aqui de Itaquá Quero mandar um abraço aí pro meu amigo Israel Ele que cedeu esses itens pra mim, ó Veio um PSP na caixa, tá? Vou mostrar pra vocês aqui, ó Conteúdo da caixa Vem aí Vem aí a fonte original Vem uma casezinha de silicone Aqui o berço Os manuais ficam aqui dentro E aqui tem mais um Um papelzinho Tá, jóia? O PSP está em boas condições Era da coleção dele, tá, gente? Então, ó Acompanha ainda Essa casezinha aqui Que dá pra você colocar o MD aqui, ó Que show de bola E ele está aqui, ó Em boas condições, hein, gente? Já vou até ligar ele aqui, ó Destravado O modelo dele é 3001, tá? Tá aí, PSPzinho Deixa eu dar um foco aqui Beleza? E em bom estado de conservação Próximo item, gente É esse daqui, ó Um Nintendo Wii Destravado, tá? Tá meio ruim o foco da minha câmera hoje, ó Pronto, agora ficou melhor Ele tem as saídas pra GameCube Retrocompatível, né? Show de bola E tem aqui atrás um pendrive, ó Ele é destravado Que maneiro Eu ainda não testei pra ver se tem jogos aqui, ó Aqui dentro também tem um SD Card Tá? Mas deve estar com alguns joguinhos aqui, ó Ele acompanha a base Tem aí o sensor bar E Aqui o kit, né? Do Wii Remote Nunchuck E o Motion Plus Ó que show de bola, hein? Também acompanha os cabos aqui dele, ó São cabos originais, tá? Cabo AV E Fontezinha Fontezinha original também Beleza? Tem um acessório aqui bem interessante, ó Que ele falou que comprou a parte Isso aqui É pra você melhorar A imagem do seu Nintendo Wii Ele acaba aceitando O cabo HDMI Através desse Desse conversor aqui, ó Vou mostrar pra vocês Como que é Aqui, ó Você vai conectar no Wii Ali atrás, né? Na saída AV aqui, ó Conecta aqui E aqui tem a saída para o HDMI Que você dá um upgrade aí na imagem do Wii Tá bom? Que o Wii, ele só tem a saída pra cabo AV, né? E cabo componente Aí você dá uma melhoradinha aí Funcionando com o HDMI Com esse Conversorzinho aqui, ó O último item agora É um Playstation 2 Olha Com caixa original, hein, gente? Bem legal Play 2zinho aí Padrão, né? Na minha opinião O melhor videogame do mundo Esse daqui Muitos jogos bons saíram daqui, né? E ele é o videogame mais vendido, né? Por isso Por ser o melhor, né, cara? Show de bola Bom Vou mostrar aqui, ó Acabei tirando Vem um controlezinho Só que o controle, ele é paralelo Porém novo, né? Controlezinho paralelo novo Cabo De força Cabo Olha Deixa eu ver esse cabo aqui Se ele é original É um cabo video componente Dá aquela melhorada E, gente, um Play 2 Com cabo Video componente Ele dá uma melhora Muito boa na imagem, viu? Parece até HDMI Eu não sabia que os gráficos do Play 2 Eram tão bonitos Quando eu vi jogado com Esse cabozinho aqui Componente, né? Ele é paralelo, tá? Paralelo Esse daqui que veio Ah, tem uns manuaizinhos aqui, ó Tem uns manuais E por último O game, né? Ó Tem aqui a sua O bercinho, né? Ô, caramba Caiu Eu fui mostrar o berço Caiu Ó Tem o berço aqui Tá? E o console, gente O console tá aqui, ó Ele tá meio Meio empoeirado Porque Ainda não Dei uma higienizada, tá? Mas só pra vocês verem Como que ele veio Na caçada Ainda tem os plásticos aqui, ó Os plásticos Os originais Se eu não me engano Pra proteger O Black Piano E tá aí, ó Bom, gente E esses foram os itens, tá? Eu vou testar todos Vou testar todos Eu tô fazendo bastante live lá No Instagram Então eu vou fazer Uma live de teste lá E todos esses itens aqui Eles vão estar disponíveis Pra venda Beleza? Lembrando que esse é o meu trabalho Principal Então A maioria das coisas Que eu tô fazendo caçada agora Vai ser apenas pra venda Que a minha coleção Graças a Deus Está bem farta Então agora as coisas Estão sendo direcionadas Apenas pra venda Alguma coisa ou outra ali Eu pego pra coleção Tá? Mas é bem difícil Porque agora a coleção Tá quase completa Jóia, gente Então precisando de qualquer coisa Precisando aumentar a coleção WhatsApp e Instagram Está na descrição Pra você entrar em contato Beleza? Um forte abraço a todos aí E até o próximo vídeo Falou, gente! E até o próximo vídeo E aí E aí E aí E aí